Que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado E parabéns pra você Que minha paixão não é você Obrigado Só quem tá comendo água Só quem já sofreu por avanceiro Vai conversar comigo Eu beijando esse copo abraçando as garrafas Maldito sentimento que não passe a gravar Você não pode Você não pode Eu quero ouvir Eu amo meu carinho quando eu subi o ar Você não pode Eu beijando meu coração E pra violar Tá tocando o andão Echsau life os defraços o o o o o e e e e e e Nós já avistes E nesse ritmo afogar Quando o céu pode Colocar nas traças Maldito o sentimento que eu vou dar Como é que eu quero De exigir De exigir De exigir Soca, soca A falta de você Beleza, não ameniza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh